E se você deixasse tudo o que aconteceu entre a gente? Ele não precisa ficar sabendo, Ellen. Já ouviu o ditado que os olhos não veem e o coração não sente? No caso, o que não se escuta? Mas é minha consciência. Isso pode ser pior pra mim do que pra ele. Você já pensou nisso? É, mas... Se pudéssemos voltar no tempo, tanta coisa seria diferente. Só que não tem como. Infelizmente, somos humanos e erramos. É normal. Ainda mais nesse nosso caso. Obrigada por tentar me ajudar. Mas eu não sei se eu vou conseguir, como você mesmo falou, omitir a verdade. Eu não consigo. Você está disposta a pagar o preço? Essa é a questão. Enquanto esse assunto estiver entre nós dois, olha pra mim. Dentro dessa sala, fica tudo mais fácil e simples de resolver. Depois que passar por aquela porta e falar com o pai, não só nós dois teremos problemas, mas todo mundo à nossa volta. E nós temos uma família pra sustentar. Ai, meu Deus, por que isso vai acontecer logo comigo? Eu que sempre tento fazer tudo certo. Eu que sempre tento dar o meu máximo. Não coloca... Não coloca nada nesse pontuário. Você vai destruir as nossas vidas, Ellen. Pare e pensa. Esse não é o caminho. Olha pra mim. Nós dois morreremos com isso. Mas nós temos uma vida pela frente. Infelizmente, ele se foi. Não tem mais volta. Por minha causa. Por nossa causa, Ellen. Quantos vamos poder salvar ainda? Pensa. Pensa que isso foi uma fatalidade. Se eu não tivesse viciada, cansada, drogada, nada disso teria acontecido. Eu não teria matado aquela criança. Me dá aqui. Olha pra mim. Vamos superar isso juntos. Tá? Deixa que eu falo com os pais. O que você vai colocar aí? Eu não devia. Eu não devia ter dado aquela sequência medicamentosa de forma tão rápida. Eu não percebi a rigidez de tórax. Eu não percebi a parada cardíaca. Eu juro. Eu juro por Deus que eu pensei que era só uma reação alérgica. Então coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas, Ellen. Ele teve uma reação alérgica severa. Tentamos de tudo. Só não conseguimos reverter. O que ocasionou a infecção respiratória para a parada cardíaca acontece. Agora, mãe. Respira fundo. Vai jogar água nesse rosto. E deixa eu dar uma notícia para os pais. Eu nunca vou conformar. Eu nunca vou conseguir conviver com isso. Dizia cinco anos. É tão lindo. Senta aqui. Vamos focar em você agora. Tá? Eu estava lá também e não percebi nada, Ellen. Vamos repassar tudo o que aconteceu. Da forma que eu vou te falar. Para a gente não entrar em contradição. Combinado? quintal. Tchau. Tchau. O que é isso?